Eu olho para trás desde que nós nos conhecemos e eu consigo ver o quanto você cresceu em todas as áreas. Você é uma amiga incrível, você é uma filha maravilhosa e agora uma esposa maravilhosa. Com o passar do tempo, algumas viagens depois, nosso relacionamento foi se fortalecendo cada vez mais e a certeza que era você foi só aumentando. E aí aconteceu o tão sonhado e esperado pedido de casamento. Amor, que lindo! Que lindo! Eu vago para ser relentecente no procuramento de ser um marido melhor, seu marido, providador, amador e melhor amigo. Você merece tudo, meu amor. Deus te colocou no planeta só para mim e eu sei. Estamos aqui hoje reunidos para celebrar a união, o compromisso, the loyalty, the friendship and, of course, o amor de você. I marry you today in front of our friends, family. My heart has been yours since February 8, 2020. It belongs to you forever. I love you, my love. I want you to know I won't let you go. So congratulations finding your soulmate. May your life together be filled with love, happiness and endless adventures. Here's to the start of an extraordinary chapter in our lives. May your union be eternalized by the greatest force in the universe, which is love. Jonathan, you can now kiss your bride. My heart will stay. There's no mountain we can't climb. Crossing over the great divide. Take my hand, we'll run away. Here with you, my heart will stay. Here with you, my heart will stay. Oh, 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 oh. Yeah, we'll never let this love fall for you. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. We'll never let this love fall for you. Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh